Oi, gurias! Bem-vindos ao canal Gilberto Albuquerque. Ele só vai te tratar como prioridade se você fizer essas três coisas que eu vou te ensinar agora. E olha, presta atenção, hoje você não vai sair dele, não. Você fica aqui comigo porque são três atitudes. Não é mimimi, truquezinho, xalalá e coisinha do gênero. São três atitudes que fazem com que esse cara pegue, mude e fique... Pô, eu quero essa mulher. Eu preciso dessa mulher comigo na minha vida. Então vamos lá. Seja bem-vinda. Meu nome é Gilberto Albuquerque. Eu sou uma autoridade em conquistas, o homem que entende as mulheres. Muito obrigado pelo seu carinho. Quero mais uma vez lembrar você que eu também estou com você lá no canal Gilberto para casadas. Para você que é casada, relacionamento sério, falar sobre amantes, traições, tudo o que você precisa para o seu casamento. Dá uma espiada. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixo. Tudo o que você precisa para conversar comigo, coloca Gilberto Albuquerque aí no Google. Vai aparecer todos os cantos onde a gente pode conversar. Até mesmo para consultas lá na Albuquerque Psicanálise Clínica. O telefone está aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixo. Bom, já falei para você, já fiz a introdução aqui da importância de você saber agir. Sabe, não vou hoje trazer para você truques. Não vou trazer para você hoje dicas, gatilhos. Não. Sabe, eu sempre me posiciono do lado da mulher, querendo, ensinando, preparando para que a mulher tenha atitudes na vida. Não apenas. Dicas são importantes. Em alguns momentos são importantes. Truques são importantes. Gatilhos também são importantes. Sabe, essas jogadinhas. Tudo é importante na arte da caça do amor. Porém, a atitude é a base de qualquer situação. E hoje eu vou te ensinar três atitudes que fazem esse cara te tratar como prioridade. Não como lanchinho da madrugada. Não como peguetezinha. Não como contatinho. Mas como prioridade. A primeira coisa que uma mulher que deseja ser prioridade na vida de um homem, que sabe se posicionar, que sabe ter atitude, a primeira coisa que ela tem que botar na cabecinha dela, e quero que a senhora ponha na sua cabecinha agora, presta atenção, distraída, é não ter medo de perder. Uma mulher que sabe do seu valor, uma mulher que sabe que ela é diferenciada, uma mulher que sabe o que ela quer da vida dela, uma mulher que está pronta para a vida, ela não tem medo de perder. Ela não precisa ter esse medo de perder. porque, pensa comigo, vamos pegar aqui um exemplo, Messi, Cristiano Ronaldo, são líderes. Vão jogar nos times deles, vão ter jogos que o time dele vai perder, mas ele não é um perdedor. Porque senão não ganhariam a bola de ouro, o melhor do mundo, essas coisas do gênero. Porque eles acreditam neles. Eles não têm medo de fazer parte de um time que tem algumas derrotas, mas eles não são derrotados e perdedores. Então, se a senhorita que está me vendo agora, está aí naquela coisa tipo assim, ai, Jô, mas se ele me deixar por outra, se deixar por outra, é ele que está perdendo? É livramento? O cara não viu a mulher incrível que é você? Você não tem que ter medo de perder. Ai, se eu for durona, se eu me fechar, ele pode sair com outra, vai sair contigo ou sem tigo? Já falei isso para você. Quanto mais medo de perder você tem, quanto mais necessidade de prender essa pessoa, mais essa pessoa se afasta de você. Qual que é o primeiro fundamento da lei da atração? A gente tem que olhar para as coisas sendo nossas, essas coisas já são nossas, a gente agradece por aquilo que nós temos e nos vemos usando aquela roupa, aquela casa, aquele namoro, aquele sentimento acontecendo já em nossas vidas. No momento em que você coloca para o universo, ai, eu quero uma casa, você diz para o universo, eu não tenho uma casa. E é isso que ele vai entender. No momento em que você tem esse desespero de eu quero que ele fique comigo, é porque você não tem ele contigo. Então, perca o medo de perder. É o primeiro passo. Claro que você aqui está aprendendo a ser o quê? Prioridade na vida de um homem. São três passos importantes onde você tem que tomar a sua decisão. Claro que você vai falar... Ai, Jô, mas como é que eu sei em que momento eu já estou sendo prioridade? Calma que eu pensei nisso também. No final do vídeo, eu vou passar rapidamente três dicas rapidinhas falando três sinais que na hora você percebe que está virando prioridade na vida dele. Para que você seja prioridade, o segundo passo é você não pedir nada para ele. Aí é que está o segredo. Se você já não tem medo de perder, se você já não joga para o universo que você é fraca, você não tem o que pedir para ele. Cara, você não tem que se humilhar. Quanto mais você se humilha... Já dizia Marília Mendonça, quanto mais eu corro atrás, mais ele pisa. Está numa das músicas. Quanto mais você se humilha, mais você dá poder. Mais ele não te dá prioridade. Mais ele não tem medo de perder você. A coisa inverte. Não diga para o cara, ah, eu acho que você está meio frio, você está meio distante. Cara, o que está acontecendo? Você está estranho. Quanto mais você dá esse poder para a pessoa, mais a pessoa não tem você como prioridade. Quem tem medo? Quem tem que ter medo de perder? É ele, não você. Como que você vai ser prioridade para uma pessoa que tem você fácil demais, simples demais, oferecida demais? Então, você não tem valor demais para essa pessoa. E o terceiro passo, importantíssimo, é que a mulher não deve esquecer nunca... Espera aí que eu estava esquecendo de uma coisa. Bonitona, eu percebi que você é nova aqui no canal. Seja bem-vinda, tá? Quero pedir para você aqui no cantinho ativar as notificações e se inscrever no canal. De coração, isso é muito importante para mim. Olhando bem no teu olho, muito obrigado, tá? Eu preciso muito de vocês comigo para que a gente consiga crescer e chegar a mais lugares levando mensagem para tantas mulheres que precisam. Terceiro e fundamental, abra conexões com esse homem. Seja a alegria desse homem. Seja o melhor sorriso desse homem. A mulher que quer ser prioridade, ela não é prioridade porque se humilha, ela não é prioridade porque tem medo de perder, ela não é prioridade por isso, ela é prioridade porque na hora que ele precisa, ela está com ele. Na hora do sorriso, ela está rindo com ele. Na hora da confusão, ela está junto. Na hora que ele está dodói, ela dá o colinho. Ela é a melhor opção, ela vai se tornando um pilar fundamental na vida do homem. Quando ela se torna um pilar, um braço direito, uma parceira ao lado dele, ele fala, não posso perder essa mulher. Você está entendendo o tamanho do poder que você tem nas suas mãos? Aí você fala, e como é que eu sei, Júlio, em que momento eu estou me tornando essa mulher pilar? Em que momento ele está me dando prioridade? Você vai perceber da noite para o dia, como água para o vinho, que ele começa a te dar atenção, ele começa a incluir você na vida dele. Se antes ele não tinha tempo, ele preferia sair com os amigos, hoje ele faz programas com você, hoje ele inclui você no dia a dia, hoje ele pede a tua opinião para projetos que ele vai fazer, ele se importa com os teus projetos, com as tuas coisas, a tua vida, ele quer saber como você está. Outra, ele começa a fazer planos com você, planos dentro da família, planos de viagem, planos de vida, de negócios, de tudo começam a rolar novas atenções. É o momento em que você vai se tornando uma mulher que o cara dá prioridade, que ele se importa. E aí você começa a perceber que tudo aquilo que eu ensinei para você no início desse vídeo, aonde você deve não ter medo de perder, deve deixar a pessoa insegura para que ela tenha esse medo, aonde você não deve pedir nada, se desesperar, correr atrás e implorar, e ao mesmo tempo abrir as conexões e se tornar um pilar, funcionam para que o cara chegue a este momento de dar prioridade a você. Falar em momento, está na hora do beijo do Jôber, como sempre no final de cada vídeo, eu mando um beijo para minhas dileusas. Hoje eu separei aqui para vocês beijo para Daniela Soares, de Mossoró, Rio Grande do Norte, um beijo também para Michele Bailune, deve ser isso, né? Bailune, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, e também para Cristina Matos, de Salvador, Bahia. Então um beijo para você. Ah, você quer que eu mande um beijo para você? É só botar seu nome aqui embaixo e a sua cidade para que em breve eu mande beijo para você também em um dos meus vídeos. Vamos conversar um pouquinho aqui? Você é prioridade para um homem? Você já está fazendo isso? Comenta comigo, vamos fazer um plenário aqui, todo mundo dando opinião, uma menina ajudando a outra e sugestões para os próximos vídeos. Um grande beijo, amor e paz.